Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula de bioquímica metabólica, dando sequência na respiração celular. Vamos falar sobre a cadeia respiratória de elétrons, cadeia transportadora de elétrons. Aqui, nessa parte da respiração celular, da bioenergética, vai acontecer então a maior produção de adenosina trifosfato, ATP. Todos os elétrons, todos os hidrogênios que os nossos caminhõezinhos pegaram, agora eles vão descarregar na cadeia respiratória para de fato formar uma grande quantidade de ATP. Os elétrons então que foram removidos, que foram coletados durante o processo de glicólise, a quebra da glicose, vão ser utilizados agora em uma sequência de complexos em que seu aceptor final é o oxigênio. Então agora o oxigênio vai ser fundamental para a cadeia respiratória. E diferentemente das outras etapas, a cadeia respiratória vai acontecer na membrana interna da mitocôndria ou nas cristas mitocondriais, tanto faz, para a grande formação de ATP. Vamos olhar essa imagem, vamos prestar bastante atenção aqui nessa imagem para vocês entenderem bem. Nós temos aqui algumas proteínas de membrana, que são essas casinhas que vocês estão vendo aqui, que está exatamente na membrana interna da mitocôndria. Estão vendo aqui? Muito bem. Se eu tenho a membrana interna da mitocôndria aqui, nesse espaço acima, onde as flechas apontam para cima, eu tenho o espaço intermembranas. E aqui embaixo eu tenho a matriz mitocondrial, porque o ciclo de Krebs aconteceu na matriz mitocondrial. Então o que vai acontecer agora aqui nesse momento? Essas proteínas de membrana vão ser as grandes transportadoras de elétrons. Os elétrons vão ficar pulando de casinha em casinha para chegar lá no final na ATP sintetase para formar ATP. Então pessoal, olha só que interessante. O NAD e o FAD, que são os nossos caminhõezinhos, o NAD que já veio lá do citosol e o FAD que apareceu no ciclo de Krebs, eles não estão carregados de elétrons cheios de hidrogênios que eles foram coletando ao longo das quebras. Então, o que eles fazem? Eles depositam os seus elétrons nas casinhas. O NAD já começa aqui no complexo 1, que se chama NAD desidrogenase. O nome da casinha aqui, o nome do complexo se chama NAD desidrogenase. O 2, que é o FAD, que é o complexo 2, se chama succinato desidrogenase. Então o FAD pula uma etapazinha e já coloca os elétrons aqui. Só que os elétrons, pessoal, eles não vão ficar nesta posição. Adivinha? Eles vão passar para o complexo 3. E ao passar para o complexo 3, aqueles hidrogênios que eles possuíam é jogado lá para o espaço intermembrana. Estão lá, os hidrogênios. Beleza? Ou seja, os elétrons vão pular para a terceira casinha, essa terceira casinha aqui, que se chama complexo citocromo BC1. Quem transporta os elétrons para essa terceira casinha é uma outra proteína chamada Ubiquinona. Ubiquinona. É uma molequinha que transporta os elétrons, que pula. Uhul! Pulou para cá no complexo 3. Só que, pessoal, esses elétrons também não vão ficar aqui no complexo 3. Eles vão pular para o complexo 4. No complexo 4, que se chama citocromo oxidase. E quem transporta é uma outra molequinha que está aqui no meio, que se chama citocromo C. Faz o transporte. E, como ele fez a puladinha para cá, pulou para cá, liberou hidrogênio por espaço intermembranas. Tudo bem. Então, quer dizer que os elétrons vão ficar pulando de uma casinha para outra casinha? Isso. Por isso que se chama transportadora de elétrons. E, à medida que os elétrons vão passando, vai jogando hidrogênio lá para o espaço intermembranas. Fazendo o quê, pessoal? Se tem hidrogênio lá em cima, o meio fica ácido. Causa acidez. E aqueles hidrogênios, então, eles têm afinidade para passar entre a membrana interna e voltar aqui para a matriz mitocondrial. Só que olha só o que acontece. Esses hidrogênios vão ser conectados, capturados aqui, pelo quinto complexo, que se chama ATP sintetase ou ATP sintase. Tanto faz. Está ok? Tem os dois nomes. Esses hidrogênios não vão ficar nesse espaço intermembranas. Eles querem voltar para a matriz mitocondrial. Então, essa enzima, que é como se fosse uma turbina que fica girando à medida que os hidrogênios vão passando para cá, ou seja, eles voltam para a matriz mitocondrial, vai formando ATP, e vai formando muito ATP. A turbina vai girando, a turbina vai girando, formando ATP. Então, esses hidrogênios vão passar para esse espaço aqui que se chama matriz mitocondrial. Por isso que o NAD e o FAD estão aqui, porque eles vieram da glicose e também vieram do ciclo de Krebs, que foi na matriz mitocondrial. Muito bem, só que vai chegar um momento, pessoal, que o NAD e o FAD vão descarregando elétrons e as casinhas vão estando ocupadas. Ou seja, não tem mais como depositar elétrons, o que vai fazer com que a cadeia respiratória pare, porque vai chegar aqui no complexo 4 vai estar cheio de elétrons, não é verdade? Pois é, aí é que vem uma grande jogada, que é o nosso querido, maravilhoso oxigênio. Lembra que na tela anterior tinha que o oxigênio era o aceptor final de elétrons? Aceptor final de elétrons. Os elétrons chegam até o complexo 4. Quando eles chegam aqui, o oxigênio faz o quê? Ele vai pegar os hidrogênios que foram transportados aqui pela ATP sintetase. Ele vai fazer com que esse elétron seja capturado. Ou seja, o oxigênio vai capturar esses elétrons do complexo 4 e vai formar água, H2O. Ele vai pegar hidrogênio, duas molequinhas de hidrogênio, que se conectam por dois elétrons com o oxigênio e formam H2O. Esse H2O formado elimina a acidez da matriz mitocondrial. E se o hidrogênio está passando para cá, o espaço intermembranas também não fica tão ácido assim, porque os hidrogênios estão passando. Quando chega mais elétrons no complexo 4, o oxigênio captura de novo esses elétrons, junta com o hidrogênio e vai formando água. Enquanto isso, a ATP sintetase espertinha vai formando o ATP, enquanto os hidrogênios estão passando. Olha só que maravilhoso. Então, vamos lá, vamos recapitular. NAD FAD chegou aqui nos complexos 1 e 2 e jogou os elétrons. Os elétrons vão ficar pulando de casinha em casinha. Uhul, pulou, vai jogando hidrogênio para cima, vai tornando esse meio aqui muito ácido. Vai pulando do 3 para o 4. Uhul, quando chegou no 4, vai ficar lotado. O oxigênio vem e captura esses elétrons, é um aceptor final de elétrons, faz com que haja uma formação de água, eliminando a acidez na matriz. E a cadeia respiratória continua. Ela continua passando elétrons e os hidrogênios passando pela ATP sintetase, formando ATP. Ou seja, a formação de ATP é às custas da presença do oxigênio. Por isso que se chama respiração de predominância aeróbia, fosforilação oxidativa, porque é a presença do oxigênio. Quando o oxigênio não está mais presente aqui, ou quando não é mais possível haver a retirada dos elétrons, a cadeia respiratória para. A cadeia respiratória para, a produção de ATP, então, ela é inibida. Ok, pessoal? Vamos ver aqui, então, o saldo final da nossa respiração celular. Na glicólise, lá no citosol, nós formamos dois ATPs, ok? No ciclo de Krebs, que acontece na matriz mitocondrial, com a oxidação total da glicose, ou seja, do piruvato para ATP, são mais dois ATPs. E na cadeia respiratória, ou na cadeia transportadora, nós temos 34 ATPs. Agora valeu a pena gastar energia para formar esses ATPs. Então, pessoal, nós temos por uma molécula de glicose, que começou lá no citosol, a formação de 36 moléculas de ATP. Olha só que legal, olha só que fantástico, né? Então, por isso que nós falamos que a cadeia respiratória, a cadeia transportadora de elétrons, porque os elétrons ficam pulando de complexos em complexos, é a maior formação de adenosina trifosfato. Ok, pessoal? Dessa forma, a gente encerra, então, a glicólise, o ciclo de Krebs e a cadeia respiratória. Voltem, vejam os vídeos quantas vezes necessário para pegar os nomes das proteínas e o que acontece em cada fase para reforçar o conteúdo. Tudo bem? Dúvidas? Tragam para a sala de aula. Eu agradeço a atenção de todos vocês. Um forte abraço e até o próximo vídeo.